Mariscada Um dia, a gente ia almoçar no restaurante da Tia Rita. Uma Mariscada. Mariscada. A rua é Mariscada. Vamos até ligar ela pra hoje pra gente comer arroz com Mariscada, né? Aí a gente ia no caminho, você ia dirigindo um jipe, porque eu tinha a Ásia e eu ia de lado. Aí você começou a cantar... Você não vai lembrar disso, que é um negócio... Não lembro um detalhe. Você cantou a música Meio Dia dirigindo pra mim. Aí eu disse pra você, Fidelis, a grande música da sua vida, que era Flor do Mamulengo na época, eu digo, não é Flor do Mamulengo, é essa música aqui. Meio Dia. Meio Dia. Então, de onde foi que surgiu Meio Dia? Eu tô lembrando essa história porque aconteceu comigo e você, a gente indo almoçar. É. Você realmente, assim, participou de muitas criações, de muitos motos, como na época uma música interessante. Você falou, Fidelis, um dia as pessoas ainda vão namorar pelo computador. E você fez a música. Você fez a música pelo computador. Uma vez a gente ia passando do lado do estádio e o pessoal precisava torcida dizendo o Tererê, o Tererê. A gente vinha até do Sinti Siqueira, eu acho. Sinti Siqueira. Aí você disse, Fidelis, é uma mídia de graça aí. Eu disse, qual? Isso é o Tererê. É uma mídia de graça. Eu disse, mas o que é o Tererê? É o bicho bom, rapaz. E o que é o Tererê? Eu disse, eu não sei o que é o Tererê não, mas dá pra fazer uma música. E a gente fez o Tererê, então... Deixa eu dizer pra você, porque um negócio bom e fácil é você empurrar beba em ladeira. Pra baixo, porque pra cima já dá trabalho. Então, uma música é meio-dia. É uma parceria minha com o Danilo, meu sobrinho, Danilo Lopes, que ele tinha uma loja de até Zenato, que enfrenta a loja da minha mãe, que era a avó dele. E eu cheguei lá pra matar o tempo. Lá dentro tinha um violão e ele tava passando com um rapaz chamado Amaro. E ele tava falando sobre isso, uma ideia de fazer uma música. Não sei o que era. Sobre um agricultor, um lavrador, uma coisa assim. E eu fiquei lá dentro escutando e vi a ideia da música, meio-dia. E eu fiz a música e depois o cara foi embora, ele entrou. E eu mostrei pra ele, a música tava bem organizadazinha assim. E Danilo também participou comigo na música. E estou no nosso grande parceiro, não dessa música, de tantas outras. E ele trabalhou com você há muito tempo e a gente tinha a oportunidade de viajar muito também. E fez muitas músicas viajando, como Amor de Criança, como também, sei lá, Não Queria Ser Minha Gaiola, certo? Depois ele tomou outro rumo e eu continuei compondo, porque eu até brinco lá em casa, dizendo pra Felipe que tem uma banda enorme e hoje as coisas ficam mais difíceis. Eu digo, eu vou lançar um show, chama-se Ai de Mim se não fosse eu, sabe? Então vai ser. Então eu continuo compondo, porque é uma coisa que tá em mim. Então meu dia surgiu dessa conversa lá, né? E é uma música, como o senhor falou, que tomou uma proporção gigantesca mesmo. Explorou. Porque ela é a verdadeira. É. É um hino, né, Monel? É verdadeiro. Eu acho que ela, não vou comparar com Asa Branca, mas ela fica ali beirando, né? As pessoas cantam, né? A gente não pode comparar porque Asa Branca tem 50 anos e ela só tem 20. Quando for daqui uns 40 anos a gente senta aqui pra conversar de novo. É, mas tô falando de toda uma música que fica... Pra ver se ela não chegou. Então é isso que eu me sinto feliz, porque até eu gravei um CD recentemente que o CD chama-se Só Luiz. Fidelis e Gonzaga. Onde eu pego uma música de Gonzaga e uma música minha dialogando, dialogando, né? O Gonzaga diz, minha vida ia andar por esse país. Aí eu digo, pra onde você for, me leva pra você. Aí o Gonzaga diz, vem Morena pro meu braço. Aí eu digo, Morena pare de chorar. Aí o Gonzaga diz, eu vou mostrar pra vocês como se dança um baião. Aí eu digo, eu vou fazer um forró bem bocado. Até chegar nos arrasta pé que ele diz, e no terreiro do teu olhar que incendiou meu coração. Eu falo, explodeu meu coração. Então, muito legal isso aí, cara. E aí eu tenho meu nome também, Luiz, Luiz, Luiz. Então, minha vida vai também nos passos das mostridas de Gonzaga, né? Essa aqui. Escorro o suor do meio-dia Assoviando a melodia Eu tento saciar Com o gole da cabaça Passa a sede, mas não passa O genju, o genjuar O sol Esquenta minha cabeça Vixe Maria, não esqueça Também de esquentar Com seus beijos, minha vida E o sol Beijo da comida Que sobrou do jantar João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão Gugu, já deu Pai Traz um vestido de chita Que eu quero ficar Bonita Bonita que nem o Matheus Aliás, aí também é um toque do Ferreira, né? Fanqueza Fica 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 Música João Acabou-se a farinha O querosene da cozinha Cozinha no feijão que o Rui já deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita, bonita que nem um ateu Tenha paciência, minha gente Foi a seca e a enchente O culpado não sou eu Tem uma palavra nessa música que é aquele palhaço que fica nas nossas feiras nordestinas Que tá nessa música, como é o nome? É, muita gente confundia, achava que o Mateu, quando eu me refiro, era meu menino Mas não, o Mateu é uma figura, faz parte do reisado É aquele que fica muito colorido, cheio de espelhos Pinta a cara de... também, que é uma coisa bem... Tanto que a gente quando foi fazer uma vez um glossário sobre as músicas A gente teve que colocar, porque você expandiu as músicas também pro São Paulo, pro Sudeste E a gente... As pessoas me perguntam até hoje o que é o Mateu Mateu, Gurgu e Cabaça A gente foi colocando a letra da música e um glossário explicando o que é cada coisa O bairro de dois, essas coisas todas Quer dizer, Somos Um também é cultura aí Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida Sem dúvida